Vamos ver se conseguimos aplicar o que aprendemos na resolução do problema complexo que planeia para este vídeo. É complexo, mas nada que não consigam resolver. Considerem estas resistências associadas em paralelo. Vou tentar arranjar valores que sejam fáceis de manipular. Esta resistência é de 4 ohms e esta segunda resistência é de 8 ohms. Temos ainda outra resistência aqui de 16 ohms e vamos associar uma última resistência aqui em baixo. Estou a inventar valores, mas acho que vai dar tudo certo. Uma quarta resistência de 16 ohms. Associada em série, vamos ter aqui uma resistência de 1 ohm. E agora, associada em paralelo com isto tudo, podem ver como o circuito é complexo. Temos uma resistência de, digamos, 3 ohms. 3 ohms. O circuito tem ainda mais uma resistência aqui de 1 ohm. Para tornar os valores fáceis de manipular, estou a inventar este circuito. Isto é o terminal positivo e o terminal negativo. E vamos considerar que a diferença de potencial é igual a 20 volts. O que quero que nós façamos é calcular a intensidade da corrente a fluir neste ponto do circuito. Obviamente que esta intensidade vai ser diferente da intensidade neste ponto. Neste ponto, neste ponto, em todos estes pontos, mas vai ser a mesma que a intensidade da corrente a fluir neste ponto. Qual é, então, a intensidade da corrente? A forma mais simples para resolver este problema é começar por calcular a resistência equivalente. Quando soubermos a resistência equivalente de toda esta coisa complicada, é só usarmos a lei de Ohm e o problema fica resolvido. Vamos, então, começar pela parte mais simples, ou talvez a parte mais complicada. Vamos ver se conseguimos calcular a resistência equivalente destas quatro resistências em paralelo. Sabemos que o inverso desta resistência vai ser igual ao inverso de 1 quarto, mais 1 oitavo, mais 1 sobre 16, mais 1 sobre 16. O inverso vai ser igual, é só somarmos estas frações, sobre 16. 1 quarto é igual a 4 sobre 16, mais 2 sobre 16, mais 1, mais 1. Portanto, 1 sobre R é igual a 8 sobre 16, os valores que estão a resultar, que é igual a 1 meio. Por isso, a resistência equivalente é igual a 2 Ohms. Acabamos de calcular, então, que estas quatro resistências combinadas equivalem a 2 Ohms. E vou apagá-las e simplificar o nosso circuito. Vai ficar mais simples. Então, esta coisa toda, isto tudo, pode ser agora simplificado para uma resistência de 2 Ohms. Perdi aqui um bocado de fio, quero ter a certeza que a corrente consegue fluir. Transformei, então, esta ramificação complexa do circuito em algo muito mais simples. E agora, qual é a resistência equivalente desta resistência e desta resistência? Estão associadas em série. Para as resistências em série, só precisamos de somar as resistências, certo? Por isso, a resistência combinada desta resistência de 2 Ohms e desta resistência de 1 Ohm é uma resistência de 3 Ohms. Vamos, então, apagar e simplificar. Fica a resistência equivalente. Tínhamos uma resistência de 2 Ohms. Resultado de uma simplificação. E uma de 1 Ohm associadas em série, não era? Enganei-me na cor. 2 Ohms mais 1 Ohm em série. A resistência equivalente é de 3 Ohms. Bom, já está a ficar muito mais simples. Estas duas resistências simplificam-se em quê? Bom, sabemos que 1 sobre a sua resistência equivalente é igual a 1 terço. Mais 1 terço. Que é igual a quê? A 2 terços. 1 sobre R é igual a 2 terços. Por isso, R será igual a 3 meios ou 1,5, certo? Vamos, então, apagar e simplificar o nosso circuito, mais uma vez. Portanto, esta confusão toda, esta resistência de 3 Ohms associada em paralelo com esta resistência de 3 Ohms equivale a uma resistência de 1,5 Ohms. Esta simplificação é uma boa etapa para vos dar uma noção do que se passa do ponto de vista do movimento dos eletrões. Apesar destas resistências serem de 3 Ohms, existem duas delas. Por isso, estamos a aumentar por um fator de 2 o canal por onde os eletrões podem fluir. A consequência disso é uma diminuição da resistência. Estamos a oferecer aos eletrões mais uma opção de caminho. Na verdade, eles vão fluir nesta direção. É por isso que a resistência combinada destas duas resistências em paralelo é igual a metade do valor de cada uma. Encurar-vos a pensar mais sobre isto para terem uma noção do que se está a passar com os eletrões. Mas no futuro ainda vou fazer um vídeo só sobre resistividade. Ok. Dissemos que as duas resistências combinadas, vou apagar isto tudo, que as duas resistências combinadas equivalem a uma resistência de 1,5 Ohms. Agora, só nos restam estas duas resistências em paralelo. O circuito fica reduzido a isto, que é um circuito muito simples. Isto é uma resistência. 1,5 Ohms e 1 Ohm em série. Eu disse em paralelo ao bocado? Não, elas estão em série. 1,5 mais 1 é igual a 2,5 Ohms. 2,5 Ohms de resistência. A diferença de potencial é igual a 20 V. Qual é a intensidade da corrente? Ora, pela lei de Ohm, V é igual a IR. A diferença de potencial é 20, que é igual à intensidade da corrente vezes a nossa resistência equivalente. Ou seja, vezes 2,5 Ohm. Podemos escrever 2,5 como 5 meios. Por isso, 20 é igual a IR vezes 5 meios. Ou IR é igual a 2 quintos vezes 20, que é igual a quê? IR é igual a 40 a dividir por 5, ou seja, a 8 amperes. Mas, afinal, não foi nada difícil, pois não, isto apesar de poder ter sido intimidante quando vira o primeiro circuito, se calhar. Mas, se compreenderem a resolução, conseguem resolver problemas com circuitos bastante complicados. Vemo-nos em vídeos futuros.